E o presidente Bolsonaro deu prazo até amanhã para a equipe econômica apresentar uma nova versão do Renda Brasil, o programa que deve substituir o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro criticou publicamente nesta quarta-feira a proposta do Renda Brasil apresentada a ele pela equipe econômica. Em um evento em Minas Gerais, o presidente afirmou que o projeto está suspenso. Onde discutimos a proposta, possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com a equipe econômica apareceu pra mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres pra dar pra pau pérrimos. Com o Renda Brasil, Bolsonaro quer turbinar o Bolsa Família, que hoje paga em média R$ 190,00 a 14 milhões de famílias. Bolsonaro quer aumentar o valor e estender o benefício para mais de 20 milhões de famílias. Ele também quer um valor maior do que os R$ 250,00 propostos pela equipe econômica. Como não existe fonte de financiamento para o novo programa, o ministro Paulo Guedes propôs cortar despesas sociais, como o abono salarial e seguro defeso da pesca, o que irritou o presidente. O desentendimento entre o presidente e o ministro da Economia provocou queda da Bolsa de Valores e uma disparada do dólar. Em Brasília, muitos veem na atitude de Bolsonaro um início de fritura do ministro Paulo Guedes, como já aconteceu no ano passado com o ex-ministro Sérgio Moro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desta vez ficou ao lado de Bolsonaro, porque, segundo ele, a proposta da equipe econômica foi divulgada antes de terminar a discussão interna, dentro do governo. A equipe econômica vazou antes da reunião com o presidente qual era a sua ideia. De forma pública também, o presidente anunciou que, por enquanto, a matéria está suspensa. Já o ministro Paulo Guedes, para encerrar o assunto, disse que, abre aspas, é assim mesmo, ele é o presidente e é quem decide.